Olha só, gente, nessa você que tá em casa não vai acreditar. Uma ovelha, uma ovelha, ficou presa em uma cerca, em um lugar bem alto, viu? O resgate, gente, foi bem sucedido, mas, veja. Veja só até onde a ovelha subiu. Ela está com o pescoço preso nesta cerca de arame. Vendo a aflição dela, para conseguir se desenroscar, este homem vai tentar ajudar. Depois de muito puxar, ela conseguiu sair e... A ovelha cai morro abaixo. A sorte é que ela capotou, rolou, mas, no fim, saiu correndo. Ufa, tudo bem com ela. E daí eu pergunto pra você, não podia ter deixado a bichinha lá quietinha, tadinha? Você viu? A sorte é que ela saiu andando, né? Que bom, que bom. Curioso. Tchau.